Abertura 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 Onde eu estou? Espanhola, a hora é avanço, Fala pra pude ir, eu falo espanhol, Nós temos sonho, eu enganso a minha vida, Eu consigo a minha sua vida, Eu consigo a minha espécie, eu consigo a minha vida, Deixa eu andar na sua voz, Mas alto! Vem, 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 vem E vai na frente pra isso não é mole, hoje já chegou Eu já tô cansado Vai comemorar você dep props só todas lá É isso aí É isso aí Ag Filho Nenha É isso aí Vamos falar Não aqui É isso ali Nesta época da tua morte Até vai na frente e eu vou ser 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 Uau! Eu vou te dar um dia, eu vou te dar um dia O que é isso? O que é isso?